Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores, agora vou comer um sorvete aqui na geladeira E vou filmar pra vocês, se gostar dos meus vídeos, se inscreva no meu canal, Valdirene Maria Deladeira Dê um like, compartilhe com seus amigos e comentem Que Deus abençoe a todos que assistiram meus vídeos, que Deus abençoe a todos meus inscritos Vou colocar aqui na geladeira Temos que ter uma carinha aqui na geladeira Eu já quedei, tá aí? Pera aí, olha o colchão Bota aqui, depois a gente não canta pra botar Ué gente, pode botar, pode botar, eu vou jogar o sal aqui em cima dele Eu vou ensinando Eu vou praticar depois, eu venho ao rio É, 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 é Eu digo assim, pô velho, assar Porque eu venho ao pé, que assar Porque eu venho ao pé, que assar Porque eu venho ao pé, viu Agora eu vou fazer sorvete de creme, meus amores Só um pouquinho, sorvete de creme que eu vou fazer agora E vou filmar pra vocês, meus amores Tchau Ficam todos por Deus Tchau 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 Tchau